Oi, oi minhas lindezas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo top 5 5 batons que eu estou amando e visto que vocês também vão gostar e eu já tô usando o primeiro, né porque é novidade e eu tô adorando ele é um tipo vai com tudo, né já tô já emendando o vídeo não vou fazer introdução, muita coisa não vamos lá. Olha, ele é esse aqui da Revlon, que inclusive tá no vídeo anterior, que é o que eu usei pra fazer essa make do dia dos namorados então, ele é um tom, assim, que ele é é aquele tipo de batom que eu amo, que combina com tudo vai com tudo, sabe? Batom vai com tudo se você botar um olhão preto, ele vai se você botar um olhão, sabe, clarinho, ele vai sabe? E ele não é um nude que deixa tua boca apagada ao mesmo tempo que ele, ele deixa um cor de boca mesmo, mesmo, mesmo não te deixa pálida, não te deixa sabe, com o bocão vermelho demais então, assim, ele esse tom, ele é muito coringa e ele, eu não sei o nome dele, gente mas ele é assim, ó ele é assim tá? Mas tá vendo? Eu não tô achando o nome dele acho que é 600 HD alguma coisa assim tá vendo? Ele tá escrito aqui mate ele é muito gostoso ele tem um cheiro maravilhoso ele tem um cheiro, gente, de bala aqui, você fica fazendo um barulhinho aí porque minha lente, ela é automática foco automático, mas só que ela faz barulhinho ainda é da antiga não tem dinheiro pra comprar uma nova agora não, tá, gente? Então paciência o que chega mais perto dela aqui nesses tons que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui que também tô usando muito muito esses dois são novos, gente e eu já tô usando bastante, ó ele é um liga pra minha mão suja, não ele é o Taupe da MAC não sei se é assim que se fala Taupe ó Taupe ó ele também é um cor de boca só que ele é um pouquinho mais fechado que esse aqui que eu tô, tá vendo? ele é um pouquinho mais fechado eu vou botar então tudo aqui na minha mão e vou mostrar na na boca também, tá? então, gente como vocês podem ver, ó esse aqui que eu tô ele puxa um pouquinho mais pro marrom, tá? o que também é super lindo super chique deixar mais chique do que esse aqui ele deixa um tonzinho mais chique mas ele também é coringa tanto quanto esse aqui que puxa pro rosado, salmão e eu tô amando usar nas noivas esse batom porque também deixa é um é um um cor de boca queimado, sabe? é muito bonito, gente muito bonito pessoalmente é muito mais bonito e quando eu passo nos clientes elas amam e sempre perguntam o que que é qual é e tal então é esse aqui da MAC o Taupe, tá? esse é o terceiro do Top 5 aqui sim, é o Heroine da MAC ó como é que ele é ele é um roxinho é, quase um de linjela ele só não é tão escuro quanto a minha linjela só que ele é lindo também e eu acho que eu vou usar bastante agora no inverno eu não uso muito ele mas eu acho muito lindo muito lindo você botar um cilhão e botar esse batom acho que fica muito bonito muito, muito lindo eu amo, gente vocês gostam? só que existe um monte de baratinho que é parecido com ele tanto que eu vou usar eu vou mostrar o próximo que é esse aqui que é um pouquinho parecido e que eu amo usar esses tons na época de inverno agora, tá? o primeiro que eu usei foi esse depois o tal e esse o Heroine, tá? eu não ligo pra marca de batom, gente não mesmo porque pra mim batom é uma coisa assim que independente de marca é uma coisa assim que a pessoa ela aceita, entendeu? tipo, ah nem ela ficou bom, né? nem aquela linha não ficou bom por exemplo os da Dylos aqueles líquidos pra mim não dá certo todos eles saem na minha boca até o da Lime Car que era pra ficar bastante tempo e tal mas eu não sei porque aqui no meio na minha boca que começa a sair enfim e os da Dylos meio que esfarela esses outros eu não sei não dá certo pra mim pra mim eu prefiro então os batons mate é... mate mate mesmo normal independente de qualquer marca tá bom? só comigo muito obrigada ah, de novo ó, esse aqui é um exemplo de como é baratinho super, super, super baratinho esse aqui acho que foi até uma amiga minha que me apresentou ele ele é da Zanf Zanf e a cor dele é 11 tá? ele é assim ó ele é um marrom bem escuro ó, que lindo que ele fica até no vídeo que eu respondi a tag tá? eu tava usando ele e eu gosto de misturar muito ele com vermelho pro vermelho ficar mais fechado eu gosto de misturar ele com o próprio heroine que eu usei aqui agora que ele puxa pro roxo então assim ele é ótimo pra você usar ele sozinho ou misturar com vários tons se você quer um batom mais escuro só que com uma tonalidade diferente que ele vai fechar a cor entendeu? esse é ele Zanf a marca tá? acho que agora todo mundo já conhece essa marca e ele é cremosinho escuro tem uma cobertura muito boa apesar de não ser mate ele tem uma cobertura muito, muito boa eu gostei bastante não é tão pegajoso é cremosinho mas não é pegajoso e eu amo essa cor gente eu amo, amo e por último esse que é o mais queridinho de todos porque ele é bem, bem mate olha que lindo essa cor, gente eu acho que vou usar muito no inverno agora e adivinhem ele custa por 10 reais por aí ele é o Queen não sei se você já viu essa marca que é uma coruazinha e essa cor ele é mais escurinho que tá aparecendo aí tá, gente? tem várias outras cores, gente mas eu acho que esse ganhou, tipo assim todo mundo porque todo mundo que eu conheço comprou ele dessa mesma tonalidade eu acho incrível isso eu tenho aí quando eu vou falar pra ele dele vou falar dele pras outras marcas quando eu vou falar dele pra outras pessoas ela já tem e inclusive a mesma tonalidade esse aqui não sei se eu vou saber falar pra vocês qual é o número dele porque saiu cortou bem na parte que eu acho que tinha o nome porque por dentro ele não tem o nome é um número eu acho que na verdade eu até tenho um outro só que é um pouco mais claro puxando pro rodo e esse aqui é mais fechado e eu gosto mais de tons fechados assim então esse é o último batom gente então é isso minhas lindezas espero muito que vocês tenham gostado desses top 5 vou mostrar todos eles aqui ó na minha mão entre baratinhas claros e escuros três escuros e dois clarinhos né e esse aqui é o resultado da estona de tonalidade todas puxadas com uma cor de boca né aqui no início e outras puxando pra um tom mais fechado aqui aí tá bem claro mas eles são mais escuros ó é isso gente então é isso minhas lindezas espero muito que vocês tenham gostado desse top 5 se vocês têm algum desses batons comentem aqui embaixo me falem o que vocês acham dele qual é o tom que você tem gostado mais qual batom marca essas coisas que você tem gostado mais escreve aí embaixo pra eu ficar sabendo tá espero que vocês tenham gostado desse top 5 e eu vou vir com a top 5 da base também que muita gente está me pedindo tem os outros também que estão me pedindo aí e aos pouquinhos eu tô vindo aqui mostrar pra vocês tá esse são do meu momento sabe mas agora no inverno esses fechados eu vou usar bastante eu costumo dar muito assim delineado gatinho e esses tons fechados que chamam muito a atenção assim é isso minhas lindezas espero muito que vocês tenham gostado de novo se inscreva aqui no canal se você gostou dá like aqui no vídeo pra ajudar e é isso um beijo e até o próximo vídeo tchau